Já voltando do nosso intervalo comercial, agora nós vamos bater um papo com a nossa entrevistada da noite, que é Gisele Texdorf Martins. Ela é psicóloga. Sanatóloga, preste bem atenção no currículo da mulher, hein? Olha só a formação. Especialista em psicologia da saúde e hospitalar. Especialista em saúde mental. Mestra em teologia, com ênfase em administração e cuidado pastoral. Especializanda em humanização e cuidados paliativos. Então nós vamos bater um papo com ela. Ela já passou pelo programa outras vezes e sempre trazendo assuntos importantes. Eu estava até comentando com ela que, infelizmente, é um pouquinho mais, né? É acidentes em épocas importantes. Épocas de final do ano, por exemplo, que as férias são mais prolongadas. As pessoas procuram viajar, vão para a praia. É um casamento, uma festa importante. E, infelizmente, às vezes, acaba acontecendo situações na estrada que nos desagrada muito. Que são os acidentes e, infelizmente, às vezes, pessoas que vêm a óbito, né? E, então, nós queremos conversar um pouquinho a respeito disso. O que fazer com os pertences da pessoa que partiu? Muitas pessoas não sabem o que fazer. Falar da pessoa que partiu, será que é bom? Será que quando você está ali, sozinha, no teu cantinho, chega alguém para tomar aquele cafezinho com você, aquela amiga, né? Que ela já vem, já quer saber tudo, como é que aconteceu. E, será que você está disposta a falar sobre o assunto? Quando a pessoa parte, nós sentimos muita raiva, desespero. Nós entramos em parafuso. Será que uma ajuda profissional, neste momento, é importante? O que indica uma partida complicada, um luto complicado, né? Eu até comentei com ela, falei assim, eu vou fazer essa pergunta, eu acho que é bastante interessante. Conviver com todos, com datas, conviver com datas importantes. Eu vou falar sobre isso até, porque para mim é difícil. Conviver com as datas importantes. Era tão importante aqueles momentos com a família, quando a pessoa estava, né, junto de você, e depois que parte. Quais são as datas? As datas que você não gostaria que tivesse, né? Então, tudo isso é com a nossa psicóloga, Gisele Textdorf. Boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você. Agradeço imensamente estar aqui mais uma vez. E o que você acha das minhas perguntas de hoje? Eu acho que elas são bastante relevantes, né? Porque falar sobre morte é algo que ainda é um tabu para muitas culturas, e não é diferente aqui no Brasil, né? A morte, ela acaba sendo escondida, velada, mas ela é real para todos nós, né? Falar de morte e morrer é uma coisa necessária, é um tema bastante complexo, no sentido de enfrentar tabus, enfrentar os medos, as ansiedades, as tristezas, mas é necessário falar sobre isso. Então, eu também acho que é necessário. Eu sempre vou falar que eu sempre tive esse pensamento, e uma vez conversando com uma pessoa, com um profissional, eu falei assim, que a gente deve pensar na morte todos os dias, porque a única coisa certa neste mundo, nesta vida, é isso. É o nascer e partir. jovem ou de mais idade, mas um dia a gente vai. Nós sabemos de que forma. E nós, pode ter certeza, mesmo que a pessoa, eu sempre falo isso, a pessoa está acamada um ano, dois anos, três anos, dez anos, doze anos, quinze anos, mas quando parte dói. E quem cuida, sofre mais. porque ela está ali junto com aquela pessoa, cuidando dela em todos os sentidos, na hora de lucidez, vocês conversam, vocês trocam o figurino, e falam assim, puxa, a vida é naquela data, é importante. E assim vai, não é? Falar sobre o luto, o que é o luto? É perda de algo muito significativo na nossa vida, não necessariamente de morte. Exatamente. Você pode perder um emprego, um relacionamento, uma expectativa de alguma coisa muito importante na sua vida, até mesmo um pet. Mas, geralmente, quando a gente fala de luto, a gente fala de perdas de pessoas, pessoas significativas na nossa vida. E o luto, ele não é uma doença. O luto, ele é um processo natural, doloroso, e que precisa ser cuidado com carinho, com atenção e com respeito. Pois é. Mas é uma situação que ninguém está preparado e ninguém se prepara, né? É que não tem como a gente falar assim... Se preparar para um momento triste. Se preparar, né? No sentido assim, eu não vou me sentir triste, eu não vou tocar a vida como se não tivesse acontecido nada. Não tem como fazer isso. Mas quando nós abrimos espaço como esse para falar abertamente sobre o que é comum ocorrer em um processo de perda, a pessoa pode se sentir mais acolhida e validar os sentimentos, né? Porque o que acontece no luto? O luto, ele vai mexer, desorganizar todas as tuas emoções. Desespero, o medo, né? De ficar louco, de perder o controle. Porque, pensa, você teve aquele mundo ali dentro da sua vida que você criou expectativas com a pessoa que você casou, com os seus filhos, com os seus pais, as pessoas que você ama. e por mais que nós sabemos que um dia nós iremos perdê-los, quando esse dia chega, não dá para dizer que alguém realmente esteja preparado. Mas quando a gente permite sentir essa dor, essa tristeza, vivenciar esse luto, a elaboração dele, o processo dele, acaba sendo de uma maneira mais saudável, né? Já que nós estamos falando disso, tem uma situação também que é bem interessante e dolorido. A pessoa partiu, né? Porque hoje o nosso assunto aqui é o luto. Mas como a Gisele já falou, a nossa psicóloga, tem luto de várias situações. Várias situações. Te causou aquela tristeza? É um luto que você está passando. Agora a pessoa partiu. Daí chega um momento que dentro, assim, já nos primeiros dias, é você entrar no quarto da pessoa, você se deparar com tudo que ela amava, que ela gostava e que eram os pertences do dia a dia. E daí? Ali nós temos que procurar uma ajuda profissional ou a gente tem que encarar aquilo de boa e ver o que vai fazer? Dentro da tanatologia, que é o estudo, né? Sobre a morte e o morrer, o que a gente orienta, né? A morte é algo comum para todos nós. A ajuda profissional, ela pode vir de duas formas. Como orientação para o luto, que é no sentido de que quando a pessoa, ela realmente, ela está bem perdida em relação ao que ela está sentindo, ao que está acontecendo com ela. Porque existe uma desorganização total, né? Cada um na sua família tinha um papel e, de repente, houve toda aquela desorganização. Então, muitas vezes, a pessoa vai precisar de uma orientação para o luto. Mas, em alguns casos, onde a pessoa tem uma maior dificuldade de se reorganizar ou ela não tem um grupo de apoio, família, amigos, que possam dar esse suporte para ela, é importante buscar ajuda profissional. Agora, e falar? Porque sempre tem aquelas pessoas que faleceu alguém da família, mal sepultaram a pessoa e já logo vem os vizinhos, os amigos. E daí vem com todas aquelas perguntas. É bom. É, uma das coisas que é muito importante para que as pessoas saibam, né? Que a gente tem que cuidar para não ser invasivo. Exatamente. Porque é um momento de dor, é um momento de tristeza, de total desorganização. Então, se possível, não fale nada. Porque, muitas vezes, as pessoas não sabem o que falar. E aí, quando fala, acaba ofendendo, acaba magoando. e como os sentimentos, eles estão à flor da pele, talvez aquilo que você vai perguntar pode acabar machucando mais. Então, pergunte para a pessoa o que você pode ajudá-la, né? Ao invés de fazer perguntas invasivas, né? Porque dependendo do que a pessoa faleceu, isso se torna bastante complicado para a pessoa estar falando ou ela não quer falar e ela não tem que falar. Porque o luto, ele é um processo individual. Não tem como a gente pegar e falar assim, não, todo mundo vai se sentir assim num determinado momento, depois vai passar e você vai ficar bem. O luto, ele não tem etapas. O luto, ele é um processo dual, né? Ele vai e volta. Tem momentos onde é voltado pela perda, Onde você se isola, vem a angústia, a tristeza, o medo e momentos onde você vai estar voltado para a parte de reorganização, para a parte de vida, de restauração. Então, é bastante comum ter esse processo e é muito doloroso no início devido ao impacto da notícia e dependendo de como a pessoa faleceu, essa reorganização, o processo será diferente, né? Então, por exemplo, uma morte por acidente de trânsito, é um susto, você não espera daquele acidente, aquela morte, uma morte por suicídio, é um luto extremamente violento, doloroso, não que os outros lutos não sejam dolorosos, né? Mas é pelo tipo de morte, a gente vai ficar mais atento à maneira como essa pessoa vai elaborar uma doença. Então, são várias formas onde a gente precisa ficar com esse olhar atento para que a família também seja orientada, para que as pessoas próximas sejam orientadas a não serem invasivas, né? A acolher essa dor, evitar perguntas, perguntar para a pessoa aquilo que ela precisa e se colocar ali à disposição. Muitas e muitas vezes não vai precisar falar nada. A sua presença já vai ser o acolhimento. Agora, você falou uma situação ali que eu vou até vamos emendar o assunto. Quando a pessoa parte, nós sentimos raiva, desespero, medo, um momento muito confuso. você não sabe o que fazer. E principalmente, principalmente, se aquela pessoa estava muito ligada ao teu dia a dia. O que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Meu braço direito partiu. Então, fica muito difícil. E o pior de tudo isso é quando você se revolta com Deus. Né? Eu oro tanto, eu ajudo, eu faço caridade, eu faço isso, o senhor faz isso comigo? Eu não acredito. As pessoas chegam a isso, né? É porque como existe um turbilhão de emoções, o julgamento, ele não pode fazer parte da nossa vida. Porque quem perdeu, está sentindo uma tristeza muito grande, um desespero muito grande. Cada um vai ter uma reação diferente do outro. Então, estar chorando não significa que a outra pessoa que não está chorando não esteja sofrendo. cada um tem uma maneira diferente de expressar de expressar essa dor e esse sofrimento. Então, algumas pessoas vão se isolar, outras pessoas vão sentir raiva, outras pessoas vão se sentir aumentar o uso de álcool e tantas outras reações. Todas elas, elas são esperadas. É comum acontecer isso. Não necessariamente todas, por isso que nós não estudamos mais o luto em fases, né? Porque em outras teorias se utilizava as cinco fases, a negação, a raiva, a culpa. E hoje não. Hoje o que a gente percebe? Que em algumas pessoas esses sentimentos podem aparecer não necessariamente nessa ordem, como podem não aparecer na vida dessa pessoa. Porque tudo vai depender também de como era o vínculo com essa pessoa que partiu, como é que a pessoa recebeu essa notícia, de que forma que essa pessoa partiu. Então, essa reestruturação, ela é individual e precisa ser acolhida sem julgamentos. Porque algumas pessoas podem se sentir culpadas ao que eu poderia ter feito, ah, se eu não tivesse falado isso, se eu tivesse feito aquilo. É muito comum todos esses sentimentos no início ali do processo do luto. Com o tempo, essa elaboração, essa ressignificação de vida, ela vai ocorrendo. porque todo mundo tem um mundo presumido, ou seja, todo mundo tem um mundo dentro de si que criou com expectativa, com sonhos, e de repente você perde isso. Por mais que nós saibamos que a morte ela é um fato, ninguém quer que ela ocorra. E quando ela ocorre, você é obrigado a fazer algumas mudanças. E essas mudanças, elas são bem dolorosas para algumas pessoas fazer essa reorganização. A maioria das pessoas consegue, no decorrer desse processo de luto, consegue se reorganizar e retomar a sua vida. Agora, eu acompanho muitas pessoas, que alguém da família partiu, e que entraram num processo de depressão, assim, é triste de ver. E é bom você... Será que é esse tipo também de forma que cada um tem o seu jeito de encarar a situação? Um chora, outros não choram. Fala assim, nossa, partiu e nem chorou. O luto, nós não podemos associar o luto com doença. O luto é um processo doloroso, mas natural. Que, com certeza, algumas pessoas, elas vão se sentir deprimidas, mas não... Que não chega a entrar numa depressão. É deprimida ali devido à situação. E nós chamamos de luto complicado quando a pessoa começa a desenvolver realmente, desencadear uma depressão. Não dá pra associar. Que pode ocorrer? Nós não podemos associar luto e depressão, porque nem todas as pessoas vão desenvolver a depressão. Mas algumas pessoas, que talvez por outros motivos, já tinham a predisposição, o luto acaba sendo um desencadeador. Então, o que é importante? Que o luto seja bem observado quando a pessoa... A gente fala do luto complicado, que é quando aquela pessoa não consegue com o tempo se reestruturar, se reorganizar. Porque o sofrimento é certeiro pra todos nós. A diferença do luto complicado é a intensidade que a pessoa não consegue retomar mais a vida dela como ela gostaria. Como era? Jamais. Porque a vida mudou. Mudou do jeito que ela não queria. Mas no luto complicado, a pessoa não consegue sozinha se reestruturar. E aí que começam sintomas depressivos, pensamento suicida. A pessoa não consegue retomar de jeito nenhum, se sente extremamente culpada. e aí a vida da pessoa começa a ficar muito, muito, muito travada. Nós não temos como dizer que existe um tempo pro luto acabar. Porque como ele é um processo individual, o que a gente tem que sempre prestar atenção é a maneira como essa pessoa consegue retomar a sua vida sem culpa, sem medo de se sentir feliz ou alegre novamente por conta da partida da pessoa que ela perdeu. Quando a pessoa consegue retomar a vida dela sem se sentir culpada, a gente fala que é um luto saudável. Vamos continuar então a nossa conversa aqui no estúdio. É bastante importante e vale a pena você prestar bem atenção sempre. Não fujam de certas falas, entrevistas a respeito do assunto. Pode ter certeza que sempre você aproveita algo. Tá bom? Vamos falar de datas importantes. Eu acho que é uma das situações que machuca muito a gente. E daí? Agora nós vamos ter que recriar novas datas, né? E como você disse no início do programa, são datas que não gostaríamos de ter no calendário que é, por exemplo, a data de morte. Então, aos poucos, a pessoa vai se reorganizando. Mas não tem como, né? Por isso que não dá para dizer que o luto ele tem um tempo para acabar. Porque em determinadas datas, aquela dor ela vai voltar, mas de uma forma diferente. Quando é um luto saudável, o que que acontece? É um momento de choro, de saudade, de tristeza, mas a pessoa consegue se reorganizar. Falando nisso, o que que a gente trabalha, né? No atendimento, né? Trabalhar no sentido de que a pessoa, ela tem um direito, né? E ela pode, né? Porque o luto é dela, o luto é seu, né? De ter aquele momento onde você vai matar a saudade, olhar uma foto, olhar os pertences que você ainda tem, e fazer com que esse momento seja um momento de você matar a sua saudade. Existem técnicas que a gente faz no atendimento para você aprender a ter aquele momento para poder colocar a sua saudade, colocar os seus sentimentos para fora, não ignorar algumas coisas, porque às vezes as pessoas pensam assim, nunca mais eu vou comemorar o aniversário, Natal, Ano Novo, né? Porque talvez se sente culpado, né? É uma escolha sua, mas você pode também ter a opção de fazer uma coisa diferente, passar talvez Natal, Ano Novo, com pessoas diferentes, procurar ter um momento anterior a, talvez, o aniversário daquela pessoa, o aniversário de morte para fazer uma atividade diferente, lembrar dessa pessoa de uma forma completamente diferente daquela como foi a última vez que você a viu. Por exemplo, eu já tive atendimentos onde as pessoas fizeram homenagens, fizeram encontros com a família para poder falar da pessoa, lembrar, é claro que veio o choro, que veio a tristeza, e é importante a gente ter a consciência que o chorar, ele não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, o choro, ele ajuda você a reorganizar os seus sentimentos, ele traz um alívio, é claro que o choro compulsivo, ele é sinal de que você precisa de ajuda, mas o chorar não é sinal de fraqueza, o chorar, ele vai te ajudar a colocar para fora aquela dor que está aqui dentro. Com o tempo, eu acredito que principalmente o primeiro ano de partida é o primeiro ano mais difícil, porque é o primeiro ano sem o Natal, sem o aniversário, sem outras datas importantes, mas com o tempo, se você for acrescentando novas atividades aí na sua vida, você consegue passar por esse momento de dor de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais saudável. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do que eu passei, né? E o que a Gisele falou é a verdade. E... hoje, a minha filha, claro, ela adorava fazer bolo, a minha filha adorava, era boleira. Ela estava cursando nutrição, segundo a faculdade dela, e ela gostava muito de fazer bolo. Então, se tinha uma amiga, alguém de aniversário, a primeira coisa que ia fazer era um bolo. E sempre bolo com bastante confetes, aquele chocolatinho colorido. Era lindo de ver. e, então, chegava o meu aniversário, ela fazia três bolos. Daí, ela falava, fiz esse bolo, aquele bolo, mais aquele. Todas, todos que eu gostava muito, né? Com os recheios e assim. O meu predileto sempre foi o bolo com nozes. E chega final de ano e meu aniversário está sendo bastante sofrido. Lógico, você lembra de tudo isso. Passa um filme na tua cabeça. aqueles bolos que ela fazia com tanto amor para te agradar. O carinho, o amor, a forma que ela agia na hora que você chegava, né? Que eu chegava na casa dela. Então, tudo isso, você lembra. Você lembra. O primeiro ano foi muito dolorido. Gente, vocês não imaginam a dor que eu senti a primeira vez que eu fui para Cascavel depois que ela partiu. Chegando assim de longe, vendo a cidade. Aquilo me doeu muito, 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 porque sempre eu ia para a casa dela primeiro. Então, hoje as coisas estão mais claras, né? Estão mais claras. Então, chega a data de partida dela, que foi 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, é uma data que te pega mesmo. Por quê? Porque é uma data já importante. Eu falei até, para você, você é tão especial que você escolheu uma data tão especial para partir. Então, todas essas datas hoje, você não se lembra da data de aniversário, você lembra do teu aniversário, da forma que agia com o teu aniversário e hoje o aniversário de partida. E, claro, todas as festas importantes de família você lembra, né? Da pessoa. Porque ela era uma pessoa muito alegre, muito querida, muito linda. Então, eu falo que vocês vão procurar lembrar, Gisele, daqueles momentos alegres dela, com certeza. É isso que te importa hoje. E esse lembrar é um lembrar gostoso, um lembrar onde a saudade, a dor é trocada pela saudade. Não tenha pressa, né? Você deve e pode vivenciar esse luto com o seu tempo. Às vezes, as pessoas que estão à sua volta ficam lá, não, mas você tem que voltar à vida normal, vida que segue, vida que segue. E essa correria que nós vivemos hoje, ela tem colocado essa tristeza para baixo do tapete e ela pode voltar com muita dor, com muita tristeza. Então, curta esse momento aí de dor, de tristeza, no sentido de aceitar o acolhimento, de chorar, de... Não adianta fugir das lembranças porque elas vão vir. E aí, até você colocou numa das perguntas a respeito dos pertences, Exatamente, a pergunta que eu ia te fazer agora. Exato. O que que acontece, né? É o seu tempo de fazer isso. Não se apresse porque às vezes num momento de raiva você acaba se desfazendo de tudo e depois vai se arrepender. Então, não tenha pressa de fazer isso no seu tempo. Às vezes você pode entrar em contato com pessoas que talvez gostariam de ter àquele pertence. Você poderia entrar em contato com instituições, guardar numa caixa algumas lembranças para que naquele momento de extrema saudade você vai lá, abre aquela caixa, mata a sua saudade, fecha aquela caixinha e segue a vida. Talvez pessoas que não conseguem entrar no quarto, não conseguem olhar as fotografias, mas vá fazendo aos poucos isso. Talvez irem em lugares que talvez eram lugares que você lembre dela, você não vai conseguir fugir disso para sempre. Mas aos poucos você vai retomando isso. Eu acredito que nesse momento de desorganização comece pelas coisas mais urgentes. Às vezes são documentos, serviços, coisas de banco, para depois ir para os pertences, para depois ir para coisas que são mais, que tem um vínculo afetivo maior. E para as pessoas que estão ao redor, respeite esse tempo. Sempre pergunte para a pessoa enlutada aquilo que está acontecendo. E não esqueça que todos na família, não é só a mãe que sofre, não é só o pai, mas todos, todos, de maneiras diferentes. Nós temos uma cultura onde, por exemplo, quando é um filho, porque a dor da mãe, mas tem o pai, tem a irmã, tem irmão, tem primos, tem amigos, porque o luto, gente, independente do laço sanguíneo, existe o laço afetivo. Então, nós precisamos valorizar essa dor, nós precisamos falar sobre morte, falar sobre luto, não esconder isso, não colocar isso num lugar escondido, escondido, porque, sei lá, é uma dor totalmente humana e que precisa ser acolhida. Verdade. Agora, eu tenho muitas coisas da minha filha. Ficar lá cantindo na minha casa que eu ato em alguma coisa dela, ela adorava presentear. Não só eu, mas os amigos, a família toda. Então, sempre a gente tem algo dela. E, no começo, foi muito difícil para olhar para as coisas dela. Hoje, eu já vejo assim, com carinho, com amor, e falo assim, olha, adorei isso aqui, estou adorando usar isso aqui. Então, é como se ela estivesse, sabe, junto comigo. Eu falo assim, estou adorando isso. Então, leve isso de uma forma mais alegre, procure lembrar das coisas boas que ela fazia, que você vai passar a entender melhor e, principalmente, porque tem um dia que a gente fala assim, ah, a sua estava doente, a minha partiu de repente, então é diferente. São, eu acho que te pegar de surpresa algo que você não está esperando, é lógico. A minha filha, eu arrumei todo o pessoal para ir para a praia, foram felizes da vida para a praia, né, foram para o Pontal do Paraná. Então, arrumei, arrumei de banho, as malas, ajudei a arrumar tudo, todo mundo feliz, né. Agora, nós estamos em época de as pessoas viajando para a praia, foi a época que ela estava indo também. Então, ajudei a organizar tudo e de repente, você está numa capela mortuária, três horas da madrugada, esperando a tua filha dentro de um caixão. Então, tudo isso é muito difícil, muito difícil, mas as coisas estão ficando mais claras, sabe, mais tranquilas, mas ainda eu choro, às vezes eu choro. e não tem problema nenhum, Tamiris. O que é importante você entender é que o coração, né, ali o amor, o sentimento, ele vai encontrar um novo lugar dentro desse espaço que é bem grande aqui dentro, né. Ele não vai deixar de ter o local especial, de ter um sentimento importante, mas ele vai encontrar um novo lugar de honra, um novo lugar de amor, de carinho, de respeito. Mas é importante que o enlutado entenda que ele tem o direito de ser feliz também e isso não é desonrar a memória da pessoa que partiu. Por isso que se você não consegue se reorganizar, se você está vendo que essa dor é imensa a ponto de você não conseguir retomar a sua vida, procure ajuda profissional, né, independente, né, não espere as coisas piorarem, né, no sentido de vir um pensamento de suicídio, porque isso aí com certeza vai precisar ajuda, né, mas para uma orientação, para uma orientação no sentido do que fazer, será que o que eu estou sentindo é normal, será que eu vou precisar de uma ajuda médica, de uma ajuda psicológica, pergunte, procure ajuda, né, porque é um assunto que precisa e precisa muito. Concordo com você, porque tem situações e situações, né, Gisele? Então, se você sentir, se eu preciso de ajuda, procure ajuda, não espere, porque isso acrescenta muito na sua vida, porque às vezes a tua vida profissional está em jogo, até a convivência de você com a família e os amigos está em jogo, né, procure ajuda profissional se você precisar. Eu, eu no começo também pensei assim, vou precisar de ajuda, né, mas o trabalho, o trabalho nos ajuda muito. Se você é uma pessoa que está trabalhando, acontece o fato, tem o seu tempo, mas volte a trabalhar que isso ajuda muito, muito, muito mesmo a se restabelecer, né, Gisele? Aos pouquinhos vai retomando a vida com aquilo que gostava de fazer. Sim, sim, exatamente, você vai retomar a sua vida e tudo vai acontecendo e a dor vai amenizando, mas como a Gisele falou, tem vontade de chorar? Chore, tem que chorar. Eu chorei bastante, chorei, hoje eu choro bem menos, mas se eu tenho vontade de chorar, eu choro, sem problema nenhum, às vezes eu estou na rua, óculos escuros ajuda e a máscara também. Gisele, eu vou te deixar bem à vontade para você dar teu recadinho final e foi um prazer muito grande poder receber você novamente aqui no estúdio 2022, espero que este ano seja um ano bem promissor para todos nós e com menos tristeza, né, é o que eu desejo para todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e quero dizer para você que está aí nos acompanhando que com menos tristeza, mas não tire ela porque ela é importante. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida e a gente precisa passar por ela, aprender com ela, lidar com ela de uma forma mais tranquila. se você precisar de ajuda, procure um profissional aí da sua cidade, se quiser entrar em contato comigo para atendimento de psicoterapia do luto, me segue lá nas redes sociais que é arroba psicogtmartins, a clínica acolher está ali à sua disposição. É isso aí, alegria está aí, a tristeza também e é só saber a gente administrar. Isso aí. Que Jesus abençoe. Amém, você também. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto na cozinha. Volto já já com vocês. Tchau. Tchau.